e fala aí galera do canal beleza hoje eu vou fazer a substituição aí né a troca né substituição é a troca do óleo aí óleo filtro né e o filtro de ar aqui ó já desconectei aqui né pra adiantar aqui e vejam só como é que está obstruído aí ó o filtro bem contaminado e vejam só o novo aqui ó limpinho bem organizado né comprei o óleo né comprei o óleo da marca movil não importa a marca que você comprar né mas também sempre fica atento ou na marca do óleo que está na tabela lá mundial dos melhores olhos eu comprei isso aqui na mobil e sempre respeitando a a vergonha idade que o fabricante perde nesse é o 20w50 o óleo mineral porque esse carro é um carro ano 94 carburado né não todo mundo sabe aí já o ICMS sintético o fire em diante também o filtro aquele óleo marca é vega né e o filtro aqui da tecfil né quando forem trocar também tem que ter uma cinta né pra poder folgar já adiantei tá até sujo aqui ó adiantei folguei lá o filtro né e vou também precisar uma chave de uma chave aqui ó aqui ó olha né essa é deixa eu ver número 12 milímetros não sei se vai dar pra vocês observarem aí ó lá ó focou bem 12 milímetros uma alavanca né porque se caso o parafuso tiver muito apertado ali eu peguei para folgar mas eu vou tentar né folgar sem alavanca aqui ó parafuso do carro aqui aí e e deixa eu ver aqui ó tá folgar né tá muito apertando sempre colocar uma recepinha aqui embaixo aí né para não melar tudo aí usar luva né para não se machucar nem melhorar as mãos né bom mecânico mesmo uma melar as mãos se melar tudo então e deixa eu ver também aqui ó já coloquei aqui né para colocar o adesivozinho lá no painel né no para-brisa que liga óleo mineral 20w 50 a data de hoje né que é o sábado né de 18 de sete botei a quilometragem que ele tá 227.188 a próxima troca 230 porque eu coloquei 3.000 km o vendedor me formou né que seria 5.000 km mas depois eu vou fazer uma troca com 3.000 km então por isso que eu coloquei 3.000 né acrescenta em 3.000 aqui 230.000 a outra dica aí também importante ó é como você vai substituir o filtro de ar você pode retirar olha só como tá aqui ó tá vendo ó isso tudo é poeira né essa micro partícula de poeira é pode chegar até lá no seu motor e aqui no caso não não é rapidamente né mas com o tempo isso vai acumulando e vai chegar a arranhar as camisas e depois o carro começa né formação um pouco devido a isso aqui ó então é bom você não sempre tá trocando o filtro de ar em cada troca de óleo entendeu para não isso aqui ó tem que retirar para lavar você pode retirar para lavar pode entendeu vou retirar aqui a minha já foguei aqui o parafuso ó vou retirar vou retirar aqui a minha né para lavar você pode lavar já desconectei aqui uma bote né que vem do do coletor de escapamento ali porque ajuda a temperatura né ajuda ele o carro esquentar mais rápido na parte da fria né então vou retirar aqui para lavar eu vou retirar aqui para lavar já lavei até a tampa aqui já tô drenando o óleo ali ó né e vou dar uma pausa aqui no vídeo depois a gente volta aí ok pronto já coloquei aqui o mojão do cárter e vou começar a repor o óleo novo vídeo Paulo e aí né aqui é o filtrou de óleo velho na tecfil humor 이상 de ar em 5 útil quando colocou um álcool em períodos vou dar um aperto aqui eu vou colocar agora eu não fiz mostrando aqui o vídeo né não fiz o vídeo aqui mostrando como coloquei o filtro de óleo devido a dificuldade ele lá embaixo que o carro não tá no elevador tá no chão né sempre colocar ele no lugar plano né e e agora e também é quando for aplicar o filtro lá você abre um litro de óleo despejar os homens aí 30 ml dentro do filtro porque ajuda quando você for da partida ou a pressão né que vai na bomba de óleo né o óleo circular pressurizar mais rápido entendeu então já vou colocar aqui um litro de um começa a colocar o óleo né até chegar no nível lá na varetinha lá então você coloca um litro de óleo né uma dica importante aí também você coloca um litro e dá um intervalo de 5 segundos 10 segundos porque é o suficiente para o óleo escolher todo para o carro tá entendeu porque tem muita gente que já vi gente colocar né os três litros de óleo rapidamente o óleo não escoou todo embaixo né e deu partida aí o carro dá um calço hidráulico entendeu então aqui ó coloca aqui devagar com o funil dá um intervalo aí de 5 segundos 5 10 né toma uma água conta uma história aí e é isso aí beleza daqui a pouco a gente volta aí e aí voltando aqui galera já compreende eles três litros e meio né vocês podem ver aqui ó ó aqui ó, tá vendo aqui, não sei se vai dar pra vocês verem aí aqui ó 400 500, é isso aí tá vendo vou puxar a vareita aqui né, pra ver tá no nível aqui, não vai dar pra vocês verem aí, mas dá pra ver que tá no nível aqui né agora vou na partida lá no carro, né fechar aqui tá com um pouco de borra tá com um pouco de borra é isso que causa borra é a troca de óleo a troca do óleo, né de má qualidade o tempo, né que não faz a troca correta e isso ocasiona a borra, né então já coloquei os 3 litros e meio, né porque é 3 e fica no motor e 3 vai no no filtro lá então eu vou pegar agora da partida pra ver se tá tudo ok aqui, beleza pronto, galera já liguei aqui a pós-chave, né e ó a luz de óleo lá tá acesa né e quando der partida ela tem que a luz tem que apagar, né ela não pode ficar acesa se caso ela ficar acesa alguma coisa tá errada o filtro não tá bem é torqueado lá você torque o filtro com a própria mão mesmo, né você é o suficiente entendeu não pode dar muito aperto excessivo também pra não prejudicar o filtro de óleo entendeu então vamos lá pronto ó tá vendo a luz apagou isso me indica que o carro tá funcionando perfeitamente beleza vamos lá de novo então isso isso quando a luz apaga isso também já me indica que o sistema tá pressurizado entendeu pronto voltando aqui galera já clavei a caixa de filtro de ar não ficou 100% limpa mas ficou bem melhor do que tava como vocês viram aí no início do vídeo agora vou colocar o filtro novo aí pra ficar um negócio aí mais top então o filtro de ar no lugar colocar agora tampinha né colocar a tampinha providenciar aqui né o prisioneiro aqui né colocar aqui né pra não entrar nenhum tipo de resíduo né aqui 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 e aqui deixar bem fixo mesmo e é isso aí beleza agora eu colocar aqui essa é a minha sogra aqui falando depois colocar o prisioneiro daqui os três prisioneiros pra também não ficar né vou providenciar aí se ele tá sem e é isso aí e é isso aí galera espero ter né espero ter ajudado aí a todos vocês aí né quero deixar um forte abraço aí ao novo inscrito aí do canal né Ricardo lá de Feira de Santana Bahia né ele ligou pra mim um dia disso aí no WhatsApp né pra tirar uma dúvida aí sobre a triseta né do ninho dele e é isso aí galera quero agradecer muito muito mesmo a todos vocês aí inscritos aí do canal né já ultrapassamos aí os mais de dois mil inscritos né e eu fico muito grato a todos vocês e é isso aí ok valeu um forte abraço e até o próximo vídeo aí agradecer o amigo aí Jailton né onde eu comprei lá o óleo né ele me indicou especificou direitinho né é isso aí beleza valeu tchau